Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, Alisson Tonassio retornando mais uma vez para a gente falar do livro dos Espíritos. Estamos no livro 2, no capítulo 4 e hoje vamos falar no capítulo 5, sorte das crianças após a morte. O que acontece com as crianças após a morte. Pergunta 197, o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como o de um adulto? A espiritualidade vai responder, às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Ou seja, uma criança, ela pode vir, um espírito pode vir como uma criança para ter uma pequena função de vivência na terra, auxiliando seus pais, orientando algumas coisas e mesmo que ela morra a morte física cedo, ele pode ser um espírito adiantado, tá? Porque não temos essa questão de vivência na terra com vivência espiritual ou evolução espiritual, tá? Pergunta 197, deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Pergunta 197A, o espírito de uma criança pode então ser mais adiantado do que o do seu pai? Isso, é bastante frequente. Não o vedes tantas vezes na terra? Então ele está falando o seguinte, olha, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado do que o próprio pai dela, do pai, a mãe? Sim, porque a criança, ela pode vir, ela é criança na terra, mas o espírito pode ser mais evoluído e a gente vê com frequência. Os nossos filhos mexendo com tecnologia, mexendo com determinadas coisas que a gente não tem capacidade de mexer e eles já fazem uma conexão cerebral ali para determinados tipos de conhecimento, muitas vezes mais do que a gente mesmo. Pergunta 198, o espírito de criança que morre em terra e idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Ou seja, uma criança, ela não vai fazer o mal porque ela teve um pouco tempo ali na terra, na sua encarnação. Então só por causa disso ela vira um espírito superior, aí a espiritualidade diz. Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Ou seja, um espírito de um grau evolutivo, quando ele vem no grau evolutivo de uma nova reencarnação, não é porque ele morreu cedo que ele vai ser um espírito adiantado, ele vai ser um herê, um espírito de luz. Não, ele era já de luz antes de reencarnar. Ele já era superior antes de reencarnar, como ele pode ser um espírito inferior antes de reencarnar. E quando ele reencarnar, ele vai manter o mesmo padrão de escala que o espírito dele tenha. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? Na época de Kardec, hoje em dia, a vida na infância, a gente tem uma tecnologia médica que já segura bastante as crianças no corpo físico, né? Então a medicina avançou bastante. A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. E a sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Então vamos lá. Então um espírito pode ter vivido numa outra encarnação e por suas experiências, seu tipo de vida, seu estilo de vida que ele viveu na outra encarnação, pode ter morrido antecipadamente, vamos colocar assim, antecipadamente entre aspas, né? Então vamos supor, antes a gente vive e viveu muito tempo de guerra. Então aquele ser espiritual ali, ele tinha uma reencarnação que necessitava de um tempo X e durante aquele período ele participou da guerra e nesse momento a carne morreu, ele foi morto num período de guerra. Então, mas ele precisava ter aprendido algumas coisas e faltava pouco para ele aprender. Muitas vezes ele pode vir numa encarnação para poder aprender aquela quantidade de conhecimento e de vivência na carne e aprendendo aquilo ele pode ter que retornar para o mundo espiritual e isso pode ser uma prova e pode ser uma experiência para os pais, né? Pergunta 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança morta em terra e idade? Recomeça uma nova existência. Aí eu vou ler aqui a nota de Kardec, mas depois eu vou dar a minha opinião sobre isso. Se um homem só tivesse uma existência e se após essa a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana que morre em terra e idade? Para gozar sem esforço da felicidade eterna? Aqui ele está dizendo, olha, porque uma criança viveu um pedaço de vida que não deu tempo de fazer nem o bem nem o mal, ele vai para o céu e vai viver a eternidade? Isso não seria injusto? Uma pessoa que viveu muito tempo e ela teve mais experiências para poder escolher e muitas vezes errar, uma criança não teve nem tempo de errar. Isso não seria injusto por parte de Deus, né? Para ter uma felicidade eterna por um tempinho que viveu aqui? E com que direito seria ela liberada das condições quase sempre duras impostas à outra metade? No caso, a quem continua a viver. Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Foi aquilo que eu falei. Pela reencarnação, faz-se a igualdade para todos. Ou seja, mesmo que você tenha vivido um tempo aqui, na outra você pode viver mais. E mesmo que você tenha vivido tendo uma experiência longa aqui, uma outra pode viver menos e vai variando dependendo da necessidade. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. Ou seja, Deus não beneficia uns e prejudica outros. Deus não prefere uns e nem prefere outros. Ele dá a todos a mesma oportunidade. E os que chegam por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas de piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pode exercer a sua influência. Não se vê em algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo de roubo, de assassínio. E isso não obstante os bons exemplos do meio, a lei civil absolve os seus erros, por considerar que elas agem mais instintivamente do que por deliberado propósito. Mas de onde pode provir esses instintos tão diferentes entre crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos é que progridem menos e têm, então, de passar pelas consequências. Não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. E é assim que a lei se mostra a mesma para todos. A justiça de Deus a todos abrange. Então, o que ele fala? Então, a gente vê a diferença de particularidades entre as crianças da mesma idade. E isso, ele fala que vem pela qualidade do espírito que entra, que vem para aquele corpo. Crianças mais dóceis, crianças mais malvadas, que não são a característica da criança em si, mas do espírito que veio para reencarnar naquele corpo, que naquele momento é um corpo de criança. E quando ele fala assim, mas o que se transforma o espírito da criança quando morre? Ele vai para o mundo espiritual como um espírito normal. Então, muitas vezes, ele passa um período como uma criança em si. Mas, normalmente, ele vai passar, se ele tem uma capacidade limitada de observação, ele vai para o mundo espiritual em forma de criança. Mas, a sua mente não é mais uma mente de criança. É uma mente de um adulto espiritual e de um adulto espírito que passou por várias reencarnações. E a sua mente se abre. Ela tem limitações na matéria, no sentido do desenvolvimento neurológico, Mas, quando ela vai para o plano espiritual, essas limitações acabam. E ela começa a pensar como um espírito que tem as suas capacidades plenas de consciência. Muitas vezes, quando ele libera essa capacidade plena, o perispírito dele muda por um padrão de adulto. E outros não. Isso vai depender muito de cada um ser espiritual que está ali. Então, ele pode adquirir uma plasticidade do seu perispírito e manter a forma de uma criança, mas a capacidade mental dele é de um espírito, daí vai depender do nível que ele esteja, ou, quando abre-se, ele pode adquirir uma forma de adulto. Esse que se manteve como um perispírito em forma de criança, ele vai passar por uma nova reencarnação, vai ter uma vivência em que vai ter a possibilidade de chegar à vida adulta e vai manter um padrão perispiritual da sua última encarnação. Então, a gente fica nesse conhecimento das questões da juventude, da infância espiritual, da infância na matéria, quando vai para o mundo espiritual. Muito axé, meus irmãos! E aí E aí